fala aí pessoal beleza estou trazendo mais um vídeo pessoal para o nosso canal Thiago Dicas e hoje pessoal eu vou estar ensinando vocês como está tirando a folga aí ó da roda traseira a folga é a qual eu me referi pessoal essa daqui ó você coloca o carro aqui no macaco certo e vem aqui e faz essa folga aqui ó eu não sei se no áudio está pegando mas dá para a gente sentir que tem uma certa folga beleza na mão aqui você pega dessa maneira eu vou estar pegando aqui tá você faz esse movimento só se tiver folga você vai sentir na mão beleza próximo passo aqui pessoal não está tirando o pneu aqui fora beleza vou dar uma pausa aqui e vou tirar já aí aí pessoal logo após ter tirado o estepe lá o estepe o pneu beleza saiu aqui pessoal com o auxílio de uma chave de fenda e um martelozinho aqui ó vai ter essa tampinha aqui ó simplesmente tem um prego beleza eu vou estar aproximando a câmera aqui para mostrar melhor para vocês aí aí pessoal lembrando que tem esse pregozinho aqui ó você vai ter que tirar ele normalmente tem a pontazinha aqui entortada e você desentorta ele pega uma chave de fenda fina e bata volta nele beleza aí pessoal você pega o alicate aqui mesmo você desamassa a pontinha que está torta nele aqui para levar simplesmente rebatei pessoal lembra que ele dá um pouquinho de trabalho mesmo para sair beleza pega o martelo aqui para facilitar beleza aí pessoal só eu dou um pouco de trabalho aqui mas saiu ele é esse que no caso ainda tá o modelo original que é um pino certo pessoal ele não é o prego não tem gente coloca prego simplesmente aqui pessoal não precisa tirar essa porca fora não essa porca que ela não precisa ser retirada não certo simplesmente vai pegar e dar só um aperto básico só dependendo da folga certo você vai sentir aqui na mão no caso que como é pouca folga só vou pegar da passar aqui de um pontozinho aqui ó para o outro certo aí você vai conferindo aqui ó a centralização é lembra que tem um furozinho aqui ó vou mostrar para vocês aqui tá escuro aqui tá vendo aí pessoal o furo da porca tem que tá centralizado com furo do eixo beleza aí lembrando aqui ó que você não esquece de colocar a travazinha de volta de volta beleza beleza muito importante aí ó você vai colocar aqui novamente ó já vai tá centralizado simplesmente isso aqui pessoal travou aqui aí lembrar de você entortar as pontinha aqui da da travazinha da travazinha beleza você vem simplesmente cachafuendo aqui ó vou abrir as perninhas dela aqui ó beleza lembrando pessoal quem não é inscrito canal se inscreve aí dá aquela força tá certo eu sempre tô trazendo vídeo de dicas só para vocês carro moto lembrar pessoal de travar as duas pontas beleza 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 e através as duas pontinhas dela lá embaixo vou mostrar para vocês aqui deixa eu ver se vai focar aqui aqui que você vai dar sem flash mas está travado aqui as duas pontinhas abre as duas pontas dela beleza aí pessoal próximo passo aqui simplesmente ó lembrando que você não aperta muito não certo pessoal para não ficar travando o rolamento aí você vem aqui com o guarda pó zinho caso você tiver uma graxazinha para pôr aqui é bom demais certo pessoal no meu caso que eu vou jogar só um óleo meio só para dar uma melhorada aqui na lubrificação e colocar o guarda pó beleza beleza e você dá uma pancadinha aqui para travar o guarda pózinho beleza passa um pano aí para estar deixando o trem mais bonito e é isso aí pessoal já acabou com a folga que tinha certo né só colocou estepe agora e você tirar folga aí do seu carro beleza pessoal e o vídeo foi esse pessoal se esse vídeo te ajudou deixe seu gostei quem não foi inscrito no canal se inscreva e é nóis pessoal canal Thiago Dicas a gente tem um vídeo né só tá a gente né né